Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão, aliás, não é mais um Fala Carlão, esse é o Fala Carlão que encerra aqui a nossa cobertura total, o Anagro 2023. E aqui do meu lado, o Juan Pablo Lobé, que é o presidente da Singenta na América Latina e vai falar conosco. Juan Pablo, eu estava deixando você para a gente fechar para esse momento aqui, viu? Há muita responsabilidade que coloca nas minhas costas. Pois é, mas essa é, vamos dizer assim, a responsabilidade do líder, assim como o agronegócio. Alguém falou aí que crescemos muito e cada vez cresce mais a nossa responsabilidade, né? É assim, quando o agro é protagonista, tem esse papel, essa posição que tem no Brasil, no mundo, esse protagonismo traz essa responsabilidade. Temos esse compromisso de assumir esse protagonismo, de assumir essa responsabilidade, nós da Singenta, assim como toda a liderança, como todos os parceiros com que nós trabalhamos. Mais de mil pessoas aqui no Juan Agro, todas com um papel muito relevante na atividade agrícola e todos com esse protagonismo e essa responsabilidade de levar esse agro a novos patamares. Pois é, e o mais importante é que aqui também, além de tudo, teve uma discussão, discutimos tudo e de uma maneira muito transparente, muito aberta, tocou nas feridas que temos, nos nossos problemas, parabéns. Eu acho que eu queria uma reflexão sobre o nível do debate, o nível do debate muito alto. Eu vou pegar só os comentários que eu recebi das pessoas que tiveram. Provavelmente a gente não é muito objetiva depois, quando o governo quer construir o melhor nível possível nos debates. E provocar esse debate realmente. É importante que nós, se nós falamos entre nós mesmos, as pessoas do agro, provavelmente a conversa fica sempre muito cerrada e muito definida. É importante trazer essas perspectivas e poder elevar esse nível. Agora, o que eu peguei das pessoas que ouviram, que estiveram e participaram do Juan Agro, foram comentários muito relevantes, ideias muito novas, novedosas, perspectivas diferentes. E esse é o objetivo, fazer pensar. Você que achou do Juan Agro? Eu acho que eu participei intensamente, eu acho que para eu, como já falei em uma outra entrevista aqui, que eu adoro o conteúdo, gosto de aprender e eu me senti aqui na Disneylândia aqui do conteúdo, viu? Essa era a ideia. Se você, que é dificilmente impressionável, dificilmente se surpreende com coisas aí, que você encontre isso como muita novedade, como muito rico em termos de conteúdo, de discussão e discussão, é esse precisamente o que a gente quer conseguir. E por isso que o Juan Agro continua. Sempre é muito trabalho, vocês podem observar quanto requer de pessoas, do tempo das pessoas para poder fazer acontecer, mas quando termina cada Juan Agro, sempre ficamos com o sentimento de um excelente evento. Faz sentido e devemos continuar. A presença, inclusive, de gente, vamos dizer assim, que está, de certa forma, olhando o agro de um pouco distante, como o caso, tivemos aqui a presidenta da Microsoft falando aqui, eu acho que foi um momento importante. Não é fácil reunir e mexer na agenda dessas pessoas. Não é nada fácil. A Tânia, concretamente, chegou para um espaço muito, muito, muito apertado que ela tinha na agenda, por termos de negócio. Chegou ontem, interagiu com a gente, tivemos uma excelente conversa com ela. Perspectivas diferentes. Ela conseguiu trazer essa perspectiva que traz de uma empresa totalmente diferente, mas muito conectada e muito relevante depois com o futuro que nós estamos enxergando para o agro. Eu acho que essa palestra, concretamente, deixou muitas pessoas pensando ontem, antes de jantar. Então, essa é a ideia. É precisamente essas perspectivas e essas experiências diferentes. Eu tenho um assunto que eu até perguntei, falei isso com o Marcos Troil. Eu falei para ele o seguinte, a gente está sempre em busca para mudar e para evoluir, toda hora que a gente está muito confortável, que a gente já sabe todas as respostas, vem um povo aí e muda tudo, todas as perguntas mudam. Eu acho que esse papel aqui é um papel importante do Shingento Managro. Sim, a verdade é que todos os que nós trabalhamos no agro e falamos isso várias vezes, vivenciamos a incerteza, faz parte dos ciclos deste negócio. E essas perguntas que continuamente vão mudando, que vão evoluindo, ou que vão voltando, muitas vezes, fazem parte disso. Então, é importante retomar essas conversas, é importante parar o momento de refletir e pegar todas essas ideias, essas trocas, para realinhar-nos, para voltar com mais energia, voltar com mais força. A incerteza faz parte do agro, é intrínseco do nosso negócio. Para a gente fechar aqui a nossa próxima, eu queria saber o seguinte, o Rampabro que chegou aqui ontem e o Rampabro que está saindo hoje, o que mudou aí? Ah, com certeza uma melhor pessoa. Uma melhor pessoa, porque consegui interagir com tantas, tantas pessoas aqui. Pegar tantas ideias, desafiar as próprias crenças que um tem. Ficar, incluso, em algum momento, incomodado com alguns dos temas que estão sendo falados. Mas isso é necessário, isso é importante. O Juan Pablo que entrou aqui, definitivamente, comparado com o que está saindo, essa pessoa que está saindo é uma melhor pessoa, uma pessoa muito mais rica, uma pessoa com muitas mais ideias e com muita mais energia para continuar trabalhando por este agro brasileiro. Maravilha, a energia que nós estamos precisando mesmo. Obrigado, Juan Pablo. Obrigado a você mais uma vez por acompanhar. É isso aí, gente. Juan Pablo B., presidente da Singenta da América Latina, fechou nossa cobertura total aqui do Fala Carlão. Valeu, gente. Próximo o Anagro. Próximo o Anagro, vem aí, né? Próximo o Anagro deve ser mais ou menos daqui a um ano, né? Já veremos, já veremos. Será surpresa. É isso aí, gente. Um forte abraço e a gente se vê com certeza nos nossos próximos programas. Valeu, gente. Fui. Tchau.